Fala aí pessoal, beleza? Seca na área trazendo mais um vídeo pra vocês e galera, desta vez vamos trazer algumas minipipas com temas de redes sociais Mas antes, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta aqui embaixo qual a sua minipipa favorita daqui do canal E no mais é isso, bora pro vídeo! Então galera, olha só, a tinta tava um pouco ruim, então acabou acontecendo isso, mas não importa porque de todo jeito meu pensamento era o que? Era desenhar, era fazer assim ó, e fazer as pipas com desenho, então o que eu vou fazer primeiramente? Antes de tudo, vou tirar um tanto de papel aqui ó, e vou cortar, ó Cortei, o papel inclusive tá bem amassado porque ele realmente tá acabando Mas como é um papel manteiga, ele é mais resistente, então dá pra amassar, desamassar de novo, ó Tá vendo que tem essas linhas aqui? Vamos dobrar bem dobradinho aqui Tá nóis Porque o papel manteiga tá acabando galera Pra você ver, eu gasto um papel manteiga Pra fazer esse tanto de pipa Ok Lembrando que esse papel galera, é pra fazer bolo Pra você ver né, a invenção Ao invés de fazer bolo, eu tô fazendo Pipas Bem pequenas Tá beleza, dobrei aqui várias vezes pra eu reaproveitar o papel Que realmente tá acabando Não posso perder o papel E aqui dá uma, é só vai dar esse tanto aqui né Vamos ver aqui quantos centímetros vai ficar a pipa Não pode ficar muito grande Ó, aqui tá com 12 centímetros Eu tenho que fazer ela no máximo com 10 centímetros Pra ela voar Então eu vou dobrar menos aqui um pouco Ó, dobrei menos Vamos ver quanto ela vai ficar aqui De 0 a... De 0 a 10, 0 a 9 Que é um bom tamanho galera Bom tamanho Vou dobrar bastante aqui Uma pergunta que vocês me perguntam muito galera É... Por que que fecha muito a pipa? Porque vocês estão usando essa folha de caderno Se eu dobrar essa folha de caderno Ela nunca mais volta Eu posso voltar aqui e dobrar Mas ela nunca mais vai ser a mesma Já essa aqui Com o tempo Se você deixar o papel manteiga Em cima de alguma coisa muito pesada Ele volta ao normal Por isso que eu gosto muito desse papel mesmo galera Por isso que eu não gosto de usar o seda Eu prefiro esse aqui do que qualquer outro papel Ó, cortei agora Em formato de pipa De mini pipa Ó, cortei Ó, ficou um pouco pequena né galera Mas... Tá bom, é isso mesmo Deixa eu ver se vai ficar certo Deixa eu ver aqui Uma... Não, vai ficar boa Ficou boa desse jeito aqui Cadê o papel? Bateram aqui no portal Eu acabei de atender galera Beleza, vamos lá Vou fazer a primeira do Facebook Que eu acho que ela é a mais fácil né galera Não sei Eu sinceramente vou... Vou sincero Eu acho que vai ser nada fácil fazer Beleza, beleza, beleza Se inscreva. 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 Mas, né, deu certo aí Algumas, algumas ficou meio borradinho Porque é canetão Mas, olha o resultado, galera Pelo menos, essa Do TikTok ficou muito boa, galera Do TikTok, galera Ficou bem legal, né Vamos ver se ela sobe aqui A pipa do TikTok É aquilo, né, galera Nos dias de vento é difícil gravar Tá tendo um pouquinho de vento Bem pouquinho, ó, agora aumentou Só porque eu falei que tinha um pouquinho Olha ali Cara, ficou muito boa, velho Nossa É porque ela tá agitada, né Não dá pra gravar direito Mas Ficou muito boa mesmo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Se vocês quiserem, galera Eu vou fazer parte 2 desse vídeo Num duelo Entre todas as redes sociais Pra ver qual que ganha no relo, galera Mas deixa aí nos comentários Né Olha aí Deixa aí nos comentários se vocês querem Galera, e é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo com algum amigo Comentar aqui embaixo Se vocês querem ou não Um segundo vídeo desse vídeo aqui Mas só que com um campeonato das redes sociais Beleza? Aí entra YouTube Entra tudo Entra tudo O que a gente acessa aí Beleza, galera? Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Comentar aqui embaixo E é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui!